Essa é a Ana Paulinho E o povo comenta, trabalha com o que é essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem onifã Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amistadão Essa novinha tem onifã Ela vivia numa quintinete Do nada eu não andou, eu não E conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão Do nada venceu a vida E o povo comenta, trabalha com o que é essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem onifã Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amistadão Olha que essa novinha tem onifã Tchã-tchã Tchá-ra, tchá-ra Tchã-tchá-ra Tchã-tchã Ai... O passinho dela aí tá legal Mas cuidado pra não cair, pelo amor de Deus Menina, cuidado pra não cair aí, pelo amor de Deus